E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal, mais um vídeo do especial de Heist's galera E como vocês viram no título, sim, agora com o lançamento das Heist's tem um novo método de farmar muito dinheiro aqui no GTA Eu estou usando, eu fiz isso aqui, mano, umas duas, três vezes e eu já ganhei uma bela fortuninha e não é nada ilegal, não é um glitch, tá? Na verdade é um exploit, acho que talvez se enquadre como isso, é resumidamente você se aproveitar de algo que o jogo te dá Então é uma missão que dá muito dinheiro do jogo, é rápida de fazer, é fácil de fazer, que é o primeiro Heist Esse método provavelmente é bem temporário, afinal de contas eu acho que eu não sou o perfurador, eu sou o motorista dessa vez Qual que é a parada? Esse aqui é o primeiro Heist que vocês já viram aí no canal, eu gravei com os moleques e tal É o Heist do Flickabank Como tá todo mundo baixando agora o jogo e atualizando essa brincadeira Ah não, agora eu sou o perfurador, é mesmo? Mudou Então como tá todo mundo baixando o DLC agora e começando a fazer os Heists E os Heists são progressivos, velho, fiquem muito de olho ao celular de vocês Toda hora tá chegando... Ih, vamos lá que eu vou ter que começar aqui a fazer o hacking enquanto eu falo com vocês, né? Toda hora tá chegando o convite pra fazer o golpe do Flickabank, velho Então, se aparecer pra você fazer o golpe do Flickabank, moleque, aceita, que nem um louco Já é a quarta vez que eu vou fazer isso aqui E todas as vezes que você faz te dá a belíssima quantidade aí de 60 a 80 mil, né? Dependendo da fatia que o cara te der ali no Heist Além do que, na primeira vez que o cara faz ele ganhar bônus Eu vou te falar que eu não tenho certeza se na segunda vez você também tem bônus Mas eu posso garantir que na primeira vez que você faz você tem o bônus Então assim, mano, sem maldade, eu gastei uma grana porque eu montei uma garagem com os carros das Heists, certo? E nesse meio tempo, cara, eu já praticamente recuperei esse dinheiro Porque agora, ó, só pra vocês terem uma noção da conta É a terceira vez que eu tô fazendo... É a terceira, é a terceira vez que eu tô fazendo isso aqui Da primeira eu ganhei 150 mil porque veio com bônus e eu fiz com o Drizzy Da segunda eu ganhei 80 mil Puta, eu sem PR esse aqui porque eu tento fazer o caminho mais curto e não dá Tenho que fazer o caminho mais longo nesse Da segunda vez eu ganhei 70 e poucos mil E dessa aqui eu acho que eu vou ganhar mais de 70 e poucos mil Então, brother, eu vou ganhar nessa brincadeira aqui já no total Quase 280 mil em, sei lá, uma hora jogando, sabe? Tipo, e o da hora é que assim, é uma técnica honesta, né? Não é uma técnica safada, não é glitch, não é nada É só você realmente fazer a Heist várias vezes Era uma das coisas que a Rockstar já tinha bastante medo, certo? Porém, os produtos estão bem caros Tipo, só o Hydra, acho que vamos juntar 3 milhões, tá ligado? Então, tipo, mano, pra você juntar 3 milhões você ia ter que fazer isso aqui bastante tempo Mas é um método muito bacana, é um método óbvio, né? Mas é muito bacana Então é o seguinte, o que você vai fazer? Simples, vai ficar de olho no seu celular Oh, mentira que eu errei essa aí, que tosco Você vai ficar de olho no seu celular Porque toda hora, toda hora mesmo Principalmente agora nessa semana Vai chegar muito convite pra fazer essa Heist aqui Eu não sei as outras ainda Eu não finalizei, então ainda não recebo convite pra elas Mas as outras provavelmente vão pagar ainda melhor E tá bem difícil essa aqui Tô tendo bem que me concentrar aqui Ah não, viado, caralho, que perda de tempo O cara já deve tá chegando, né? Pera aí, eu tô vacilando porque eu tô falando E é muito difícil fazer isso aqui, jovens É bem difícil mesmo, assim Então, galera, eu vou farmar muito dinheiro com essa porra aqui Principalmente hoje Hoje durante a madrugada Amanhã, mano Até o final de semana, né, velho? Porque a galera joga mesmo no final de semana O servidor tá meio instável Então ninguém tá conseguindo Detonar as Heist muito rapidamente Então, molecada, aproveita, velho Enquanto vocês estão de boa Às vezes vocês estão lá trocando ideia com seus amigos Aí chega um convite de algum gringo louco Ou de algum... No meu caso, tá chegando muito pessoal do comando Mano, aceita a bagaça Faz o job rapidão Já liberei aqui, gente Essa hora já deve ter chegado ali no banco Beleza, o Lester vai aparecer Mano, ele é muito rápido, velho Eu não sei, vamos ver aqui O vídeo tá, por enquanto, com quase 4 minutos aí E na hora que eu entrei Eu já tinha passado pelo loading e tal O servidor tá instável Então isso é o maior dos seus problemas Agora, a gente já tá aqui na porta do Flika, certo? Ele vai levar a gente até lá O piloto tá dormindo ali Ô, campeão Vamos É só ele ir É só você dar sorte de pegar um cara que não tá dormindo Vamos, filho Ele dormiu, galera Caraca Aí, acordou Então, beleza Nesse caso aqui, eu peguei o Driller, né Que é o perfurador que eu já mostrei pra vocês Eu vou fazer o banco novamente Eu não tô me comunicando com esse brother A maioria dos outros Heist são bem difíceis Ah, eu tenho que desbloquear pelo aplicativo aqui, né Demorou Vamos desbloquear Então, a maioria dos... Dos jobs, né Dos outros jobs Você tem que fazer com amigos seus Porque são jobs difíceis, tá ligado? Mas, nesse caso aqui É bem tranquilo É bem rapidão Então agora a gente vai lá fazer o Drill E eu já... Eu tenho que chegar lá, então, ó Ah, eu tenho que colocar a máscara É só apertar pra lateral aqui Ele coloca a máscara Demorou A gente já vai chegar aqui Boladation, certo? Todo mundo pro chão nessa porra aqui, ó Dá pra ajudar o piloto aqui O objetivo dele é desligar as câmeras A gente pode acelerar desligando essas duas Ele tem que desligar do outro lado A gente já chega aqui no cofre Já manda aqui o jump, ó Uou E já começa a colocar a perfuradeira Beleza Tem um esqueminha aqui da perfuradeira Que eu também já aprendi Foi o Sam, na verdade, que aprendeu mais rápido Que eu isso aqui Além, você segura o R2 até o fundo, tá? E aí você vai apertando devagarzinho O direcional, o analógico pra cima Bem devagarzinho Que aí a britadeira não vai esquentar, galera Ó, pera aí É ideal deixar sempre soltando faisquinha Porque é sinal de que tá perfurando, ó Da primeira vez que eu fiz isso aqui Eu sofri bastante A minha britadeira A furadeira, aliás Esquentou bastante Mas ó como é daí, tranquila Eu tô indo com o analógico Bem de leve pra cima, galera Porque aí cada etapinha, ó Já vai destruindo o bagulho Bem rapidão E aí agora vai só depender do piloto Eu fiz isso aqui como piloto, mano Como piloto é só você ir a milhão E passar embaixo do imã lá Certo? Opa Opa, 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 opa Vai, 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 vai Boa, garoto, ó Estamos indo pras últimas aqui Eu ainda não tô nem perto do máximo Que o analógico pode ir, certo? Como vocês podem ver O processo tem que ser bem lento A ideia não é ir rápido aqui É mais tranquilo E é lógico que o cara lá na frente Também não pode fazer cagada, né? Beleza, ó Já finalizei aqui Vamos ver se eu ganho Opa, já abri No final ali ele tava até esquentando Mas foda-se Abrimos, fizemos roubo Agora é só o brother ali colaborar Sem mortes, né? Também não pode matar ninguém Isso aqui pra ganhar o máximo da classificação, ó Passamos aqui por fora Beleza, ele já deve tá lá no carro E agora é só a nossa vez aqui de entrar Ele vai fugir dirigindo, molecada Já terminando Eu quero só filmar o pagamento da bagaça aqui Pra vocês verem que realmente é um método legítimo, né? Eu não vou ganhar rios de dinheiro Mas, ó O vídeo agora tem 6 minutos e meio Eu não sei exato Porque tem o atraso da placa de captura Mas, cara, em 6 minutos e meio, assim 7 minutos, quase jogando Vai dar o quê? 8 minutos no total Se o brother aí colaborar O que que é o brother? Não sei se dá pra te falar O Emmanuel Um salve aí, Emmanuel Se ele colaborar Se ele fizer rapidinho ali Se ele encaixar direto no imã, moleque 70k pra nossa conta, assim, ó Num estalar de dedos, certo? Vocês podem ver ali Que eu tô com 700 mil dólares Que foi por causa das reiches Que eu comprei um monte de coisa Comprei garagem Comprei, mano, no inferno Eu tava com 1 milhão e 200 Mas eu já tô quase recuperando esse dinheiro Só fazendo essa reich aqui rapidinho Eu tô em conferência com os mitos Então a gente tá sempre conversando aí Sobre como tão funcionando as coisas Dica, gravação, edição E toda hora que chega um convite Que a gente não vai gravar Eu aceito E agora eu tô, mano Tranquilão, é Tamo farmando dinheiro tranquilo O carro é blindado Essa missão não tem como perder ela Pelo menos até agora, mano Por mais que a gente fizesse cagada Eu não perdi até agora E agora o cara vai só dar aquela guinchada Na gente ali É a primeira vez que o brother Tá fazendo provavelmente Mas aí, ó Ele já vai guinchar a gente aqui, ó Vamos lá, vamos lá, ó Já era Só esperar ele baixar agora Acompanhou Guinchou, viado Já era Demorou, mano Tamo junto aí, parceiro do Do, 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 do Do helicóptero Tamo indo pro céu E tamo finalizando mais uma vez Pessoal Bom, se vocês gostaram da dica Então não esqueçam de avaliar Eu sei que muitas pessoas Querem fazer logo todas as reiches Mas como tá meio difícil de fazer De receber o chamado do Lester e tal Sempre que você receber uma mensagem Um convite para fazer essa reich Na etapa final Não planejamento, obviamente Também chega mensagem pro planejamento Mas sempre que você receber a mensagem Para fazer o job do banco Cara, é só entrar É só aceitar É só fazer rapidão, ó E vocês viram aí com essas dicas aqui Que eu passei Vamos ver se eu vou conseguir ganhar Ganhar o desafio total, ó É que não dá pra cortar O Lester falando Mas, mas tudo bem Deixa ele falar aí E aí a gente vai ver se vai rolar o bônus, ó Já era, molecote Missão do golpe concluída, hein, mano Eu ganhei ouro O Emmanuel ganhou platina A gente ganhou Aí, ó 115 mil, mano 115 mil Em 7 minutos Estão tirando É muito rápido E agora é só ver se o ranqueamento foi bom, ó Ah, tá E 40% dos ganhos é pro cara Beleza Eu fiquei com 46 mil Aí, ó Completei em menos de 5 minutos Não deu Danos ao veículo Também não deu E é isso aí Bom, pessoal Até assim Vamos terminar nesse vídeo Espero que tenham gostado da dica Fica aí Sempre aceitem os jobs Espero que ajude vocês Um abraço do Patoff E até a próxima E valeu